Com Dorcas nós aprendemos muito e também nos lembra muitas mulheres que nós vemos hoje, que se importam com o próximo, que fazem de tudo para ajudar os necessitados. Uma mulher incrível, uma mulher que se doou, que deu de si para servir aos outros. E algo que me chamou muito a atenção na história de Dorcas é que Dorcas morre. E quando ela morre, aqueles a quem ela ajudou, as viúvas, elas se reúnem realmente e levam o corpo de Dorcas até Pedro e pedem socorro. Pedem que Pedro interceda, faça algo, porque elas não querem perder aquela mulher que tanto as ajudou. Aquela mulher incrível, aquela mulher sábia, batalhadora, guerreira, que lutou por eles e por elas. E Pedro intercede, clama ao Senhor e Dorcas volta à vida. Então realmente eu aprendo muito com Dorcas qual é o nosso legado, o que nós estamos deixando, como nós estamos marcando as pessoas que estão à nossa volta. Será que assim como Dorcas vão sentir a nossa falta? Vão clamar a Deus para que nós voltemos à vida por saudade, por amor a nós? Que seja assim.